Valdirene 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 Sai dessa vida meu bem, arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdirene Vai dessa vida meu bem, arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdirene Sai dessa vida meu bem, arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdirene Sai dessa vida meu bem, arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdirene 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 Vida não é fácil mesmo Sai dessa vida meu bem, arrisque, parece que não sei A vida é curta, a vida é só uma vez Valdirene 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 Obrigado.